Nessa matéria aí, que nós fizemos, inclusive imagens exclusivas, né, que só nós fizemos essas imagens, nós percebemos também algo que chamou a atenção na Santa Casa. Pode rodar essas imagens, se faz um favor? No momento que a Karina Diorio e também a doutora Vanessa Berebecha chegavam lá com a restante da equipe na Santa Casa, e olha só a cena, olha a quantidade de gente no corredor, no corredor da Santa Casa, pessoal. Era pra estar ali em algumas alas, em quartos? Não. Então, estavam nos corredores da Santa Casa, várias pessoas, olha que cena, cara. Isso é culpa do hospital? Não, gente. Culpa da má administração, dessa vergonha que é a saúde pública em todo o território nacional, em todo o Brasil. Isso não é culpa do hospital. Quando você chega lá no hospital, Santa Casa, Evangelica, Hospital Universitário, Zona Sul, Zona Norte, PAI, PAN, UPA, postos de saúde, estão assim, lotados. É porque faltam profissionais. O dinheiro que seria repassado pra contratação desses profissionais, muitas e muitas vezes é desviado. O pessoal trabalha lá assim, ó, no último, cara, na última instância. Não tem jeito. Ali não é porque o pessoal da Santa Casa quer atender, mas vão socar de qualquer jeito, não. Não tem lugar pra colocar essas pessoas. Super lotado, cara. Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa da Santa Casa e a resposta chegou pra gente aqui. A imagem que a equipe da Tarobá viu hoje, no início da tarde, pacientes em macas no corredor do pronto-socorro, ocorre quando o restante do hospital já está lotado e continua entrando pacientes. Ou seja, o hospital está super lotado, com a capacidade acima do limite, só que continua não dá a parar de atender. E eles têm que atender, vai colocar onde? Se não cabe mais nos quartos. Hoje o atendimento está restrito a casos de emergência, aqueles que colocam a vida do paciente em risco. No pronto-socorro da Santa Casa, mas os pacientes em vaga zero continuam chegando. Ou seja, a equipe do SAMU... O SEAT vai atender uma ocorrência, tem que levar pro hospital. O SAMU faz a triagem, na verdade o SEAT faz a triagem, né, e o SAMU faz a regulação. Liga pro hospital e fala, ó, tá entrando uma vítima aí, o pessoal diz, não tem, tá lotado. Mas vai de qualquer jeito. E tem que ir. Isso é o chamado vaga zero. Vai lá, se não tem vaga, mas tem que atender, tem que colocar. Então é muito triste ver uma cena como essa, cara. Você vê um ser humano doente, ninguém está ali porque quer. Está ali porque está mal, cara, está mal de saúde. Ninguém vai num hospital igual vai no shopping. Não, vai porque não tem condições, mas vai em última instância. Eu mesmo procuro hospital se eu estiver pra lá de ruim, cara. Se eu estiver com uma gripinha só, eu não vou no hospital, não. Eu corro aquilo ali, cara, eu corro. Ninguém gosta do hospital, acho que não é só eu, não. Ninguém gosta. Só que daí você vê uma cena dessa, o pessoal lá no corredor, cara, no meio ali, sem assistência. É, mas não é do jeito que tinha que ser. E repito, a culpa não é dos profissionais da Santa Casa, cara. Será que não tem nenhum deputado estadual, federal, algum senador, governador de estado, prefeito de Londrina, Alguém, algum vereador, qualquer um político, que se sensibilize com uma cena dessa, vendo seres humanos largados daquele jeito em corredores de hospitais, cara. Isso é o que a gente flagrou ali. Você imagina só o que acontece no dia a dia. Eu recebi uma denúncia, semana, lá do posto de saúde de Cambé. Diz que a mulher foi lá receber um atendimento lá, a mulher estava grávida, não dá, não tem jeito, vai, tem que ir lá não sei aonde, tem que ir levado para a Santa Casa. A mulher também não tinha jeito, rapaz, a mulher quase perdeu o bebê, entendeu? Outra também, que foi receber atendimento no posto 24 horas em Cambé, uma denúncia que chegou aqui agora da UPA do Jardim Sabará no final de semana, diz que tem um monte de gente com suspeita de dengue lá, sendo atendido. E uma jovem senhora foi lá com a mãe que está com dengue também, e disse que foi muito mal atendida por uma enfermeira que estava lá de plantão. Diz que chegou lá, ah, vamos todo mundo para fora, vamos se estivesse abrindo a porteira e falar, vai Boiara, vai, vai indo embora. Diz que foi muito mal educada. Falou, minha senhora, você estava estressada no dia do serviço, não sei quem a senhora é, também já não me interessa saber, porque pessoas que tratam os seres humanos assim, doentes dessa forma, não me interessa saber quem que é não. Não sei se você tinha problema, não sei, aliás, nem quero saber. Mas eu acho que atendimento, com respeito, primeiro lugar, primeiro lugar. Essa pessoa ficou louca, e não foi só com ela não, foi com outros pacientes lá também. Foi bastante deselegante a atitude, na roupa do Jardim Sabará. Você está lá doente, ferrado, com a mãe com dengue, correndo risco de morte, e daí ser mal atendido, ainda ser maltratado, é para acabar, né gente? É para acabar. E se eu for no hospital com alguém da minha família lá, se eu ver uma cena dessa, eu não gosto, cara, todo mundo sabe isso, eu não gosto de arrumar confusão desse tipo não. Mas se eu ver uma cena dessa, vai arrumar briga comigo, cara. Vai arrumar briga comigo. E o filme coloco no ar, que tem que saber respeitar as pessoas, tem que saber respeitar. Uma coisa é você tratar, mas você fala de bandido, eu falo de bandido. De bandido, de criminoso, de assassino, de natrocida, de traficante, de assaltante, não de cidadão de bem. Cidadão de bem aqui, a gente tem todo carinho, todo respeito. Então, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. O pessoal falou assim, fala no ar lá, porque não pode, cara, esse tipo de ocorrência não pode, não pode realmente, cara. Eu tive um único contato com o secretário de saúde, Mohamed Alcadri, o cara que manda, é o cara, o chefe. Pensa num homem educado, sabe lidar com as situações e resolve na hora, cara. Resolve na hora, entendeu? Não é aquele que fica enrolando, não, igual outros aí que a gente já viu passar, que só vinha com o Miguel, que até falei assim, ó, que esse cara aqui eu não quero, mas nem que venha no programa, porque é só o 71, é só o Miguel, não. O secretário, não. O secretário, você liga pra ele e fala, filho, vou resolver agora. Ó, se não der, vou fazer de tudo pra resolver. E tem que ser assim. Por isso eu aprendi a respeitar e admirar o secretário de saúde de Londrina hoje, Mohamed Alcadri. Aprendi a respeitar e admirar. Não conheci pessoalmente. Liguei pra ele uma vez só. E já tem meu respeito, minha admiração pro resto da vida. Pode ter certeza que eu tô falando. E eu tenho certeza que esse tipo de cena, ele fica triste também. Fica triste em ver as pessoas sendo tratadas dessa forma. Repito, no caso da Santa Casa, é triste ver uma cena daquela, mas o hospital não tem culpa. Culpa das autoridades políticas que não movem uma palha pra mudar essa realidade. Triste.